Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão do andamento que o bagulho é o seguinte Só um som aqui no canal, vale MCs O nome do som é Lin É seus bebedores de Lin Lin, tá por Slim Black, Mac Paul, Jovem Zen Lil 2T e Young Feija Cara, é só Trevstar, meu Produção Blackjack Vamos ver como é que tá esse bagulho Fé em Deus Pega o Lin, demorou Faz cinco horas que a puta chegou Tô sem caô, tô sem caô A erva que tinha, a rapa fumou Minha móvel tá cheia de droga Jogamos pro alta, quebrada com a mão Sem continue pra dentro as portas Compramos tanto dinheiro, sobrou A mina é safada, ela engole Hoje da manhã os moleque já tô no coste Trocando ideia e contando os malote Bota esse pacote lá na casa do Veloz Mano, seu tap é pro Bate em você na sua cro Tô portando kit full Tô batendo em várias booms Do seu condomínio cê não vê Critica nós neguin porque nós fala a verdade Seus amigos todos no rolê Meus amigos tão no muro, liberdade e saudade É bruba balão Blizz, ela pit ou dublin Também chapa o gordo frinho Ela amendo e costa gold Virou quanto foi meu sou Back in my trap, mistake type Goste nasce meu som, sou pro job top Faz a loja Aiken, cop, anime, smack, pato Mac flow, sou o meu show Sou frondante Medi massagem deitada de bruxo Sensalizou e disse se gostou Toda tarada entrou na jacuzzi Meu driquelin e um beijo de love Oh, 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 oh тебе faço feir a pó Construo conradão, mano tipo do minó Quando eu não tô só? тô com a minha antes A mina foi jogando na hora que sempre cho Tira aquele shock Quando eu tô trotó Sim, em meia foco Oh, oh Tô aqui, vem em mim Seu Didi Mama Steve Ch Navalny Virtual É ninguém, jovem dizendo, tô dizendo, o seu fluxo é dos tênis Pra ninguém que nós tem, invejadozinho, fala pedra, leva bem, é bem, é bem Certo pelo certo, e o errado não se envolve Certo pelo certo, qualquer dúvida o vale resolve Vem bicho que para de nadar, afunda e a correnteza Leva na minha função, eu não falho não, quero sempre manter minha presa Tudo, tudo, tudo pra mola, pra trapum, ouro pra mola, pra trapum Pego sua inveja, não ligo pra ela, por onde nós passa tem som Uso, um, 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 um É que chora, um, 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 um Tendo, um, 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 um Conde irá no meu jeans, jeans, tô contando vários jeans Bicho já tá bom de vim, Bicho já tá bom de vim É gaolinho, é gaolinho, não demorou Faz cinco horas que a puta chegou Tô sem caô, não sem caô A erva que tinha, a rapa fumou Minha hobby tá cheia de droga Jogamos pro alto a quebrada com almoço Pego ti e pra dinasco Compramos tanto dinheiro, soprou É gaolinho, não demorou Faz cinco horas que a puta chegou Tô sem caô, não sem caô A erva que tinha, a rapa fumou Soprou, é gaolinho, não demorou Faz cinco horas que a puta chegou Tô sem caô, não sem caô A erva que tinha, a rapa fumou Minha hobby tá cheia de droga Jogamos pro alto a quebrada com almoço Pego ti e pra dinasco Compramos tanto dinheiro, soprou A erva que tinha, a rapa fumou Tá ligado? Bagulho é doido Rapaziada, peguei no visão Link Tá ligado? Primeiro link da descrição Vocês que curtem trap Vejam, vejam o que acharam Johnny MC Se inscreve lá no canal dos Cria Vejam o som Tamo junto Tei Tchau